Oh, boçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza. No dia do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Sessora Junto, o apoio de vocês. Quem chega pela primeira vez, um eterno agradecimento. Quem continua, eu também fico muito feliz. Vamos crescer juntos na internet. Bom, quem viu as postagens anteriores, nós mostramos aí a Feira do Vinil e o pessoal jogando na quadra de esportes, de um lado e do outro, do Sesc Ribeirão Preto, ontem, sábado, 6 de agosto, não, de abril, de abril 2004. E a gente fica de olho nas programações. Então tem esse encarte que é essa revista. Essa revista inspira. De 10 a 21 de abril 2004, Sesc. Sesc Ribeirão Preto, vou te bilistar o número 50 no centro. Aí o sumário, olha lá. 4. Cuidado com uma ação coletiva. Luiz Deuclécio Massaro Galina. 6. O que é ter saúde? 10. Saúde, cultura e poder, com Nelson Felice de Barros. 14. Reflorestando a saúde intercultural. Geni Nunes. 19. Saúde, diversidades, interseccionalidades, redes, tudo junto e misturado, mas com muitas distâncias a serem encurtadas. Douglas Roque Andrade. 25. Cultura de saúde é estratégia para o sucesso dos programas de bem-estar nas empresas. Alberto José N. Ituma Ogata. E 29 destaques da programação. Então, pessoal aí, acesse o site. Olha lá, Sesc, confira a programação completa no caso. Sesc.org.br.inspira. Faça sua credência ao Sesc e tem o QR Code aqui. Porém, enfim. Então, pessoal, fica ligado, certo? Esse site que eu acabei de passar aqui para vocês vai falar sobre alimentação, sobre qualidade de vida. É o Sesc com a sua programação variada de muita qualidade. Pegou o valor? Deve ser exclusivo. Põe a venda linda isso aqui na bota, tá bom? Uuuh!